Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys para mais uma edição do meu, do seu, do nosso Jornal PKXD Com notícias quentinhas e spoilers pra vocês O amigo Dom, você está aqui comigo? Sim, Peter E também o Tobias Oi, Tobias Turma, terça-feira é dia de Jornal PKXD Com o e-mail quentinho que o PKXD enviou pra gente Bora nessa, amigo da onça? Bora, Peter, bora Então vamos nessa PKXD, novidades da Gossip Girl O que está por vir em abril? Olá, Peter Toys O evento Fashion Festival está quase acabando Aproveite os últimos dias para se divertir muito junto com a sua comunidade E agora você deve estar se perguntando O que está por vir no PKXD? Pelos rumores que eu vi por aqui, posso te garantir que no mês de abril será diferente de tudo que você já viu Oi, até rimou Adoro quando rima Aí tem os olhinhos, ó, os olhinhos aqui quando a gente está querendo saber o que vai rolar, né amigo da onça? Sim, Peter Mas vamos falar do que está chegando nessa semana no PKXD Novos outfits de monstros Novos monstros estão chegando ao PKXD Ainda sabemos muito pouco sobre essas novas criaturas Por exemplo, será que eles são do bem ou do mal? Já ouvi algumas pessoas dizendo que podem ser novos aliados do Glitch Oh my god! Qual a sua teoria? Ah, que da hora Ah, que da hora Ah, vai voltar até a hora Que da hora Olha o azul babão aí, gente Que top Ah, amigo da onça, o que você acha? Rainbow Friends chegando com o pé direito e o pé esquerdo Chegando a voadora dentro do PKXD Peter, eu estou achando esse verde está na minha cara É verdade Não, e o pior, quer dizer o melhor Quer dizer o melhor de tudo É que agora a gente já sabe do que é que o Dredd estava falando lá no Instagram Quando pôs a bolinha verde e a coroa A bolinha azul e a coroa Era desses dois doidões aqui, ó Peter Tô nem acreditando Que da hora, turma Bom, deixa eu continuar aqui Enquanto investigamos essa história Que tal aproveitar os novos outfits para viver aventuras únicas no PKXD? Cria histórias assustadoras, misteriosas e fascinantes Com esses novos outfits Novas maquiagens Novas maquiagens e rostos estão chegando no PKXD Consegui aqui, em primeira mão Duas delas para mostrar para vocês Dá só uma olhada Aí olha só a carinha de coelhinho De páscoa Sinto cheiro de páscoa, Peter Também já tô sentindo cheiro de páscoa Que bom, né? E a outra ali, né? Que a gente sabe que é do azul babão Muito top, muito da hora Deixa eu continuar aqui Uma é inspirada no outfit do monstro azul E a outra em um coelho Que fofo Sabe o que isso quer dizer, não é? Páscoa está chegando O evento de páscoa está chegando ao PKXD Esse ano teremos novos itens temáticos Fui dar uma espiada nos preparativos E vi robôs humanoides Testando alguns dos novos itens da páscoa Consegue me ajudar a adivinhar O que são e para que servem? Bom, roupinhas eu acho Esse da língua eu acho que é um pula-pula É E o outro eu acho que é uma caixa de correio Então vamos lá O primeiro parece um saco de dormir Aquele que a gente entra para tirar um cochilinho O do meio um pula-pula Pula na língua E o outro é uma caixa de correio Porque tem as cartinhas dentro da boca do coelho de cenoura Acho que é isso, Pepe Acho que é isso, né? Deixa eu continuar aqui Mas você deve estar se perguntando Ué, mas o evento não estará mais simples do que nos outros anos? Sim, mas pelo visto existe um bom motivo para isso O que está por vir em abril? Ouvi alguns rumores de que algo grande se aproxima Alguns cidadãos relataram que Viram borboletas estranhas rondando suas casas E também um homem misterioso Que não parece ter boas intenções com o nosso universo O que está acontecendo? Será que o Glitch tem algo a ver com isso? Ou pode ser um vilão completamente diferente? Quais as suas teorias? O que será que está por vir? Bom, a gente vai pensar e depois a gente fala, né? Amigo da onça Say better Depois a gente vem com o vídeo das nossas teorias Deixa eu continuar lendo o e-mail Ai, espero que seja só um rumor mesmo Mas vou juntar toda a minha coragem E investigar a fundo o que está acontecendo Espero conseguir mais informações sobre isso Tudo para te enviar no e-mail da semana que vem Também espero A gente vai ficar esperando, né? Nosso pigão capricha aí, vai Apareça nos perfis do Instagram do PKXD Vai postar um story divulgando um novo vídeo Reels ou postagens sobre o PKXD Não deixe de marcar no... Ah, a gente já faz isso direto Ah, isso aqui é mais para creator mesmo, né? Basicamente, né, amigo da onça? Say better Eu acho que sim Quando você é creator, normalmente você marca o PKXD Para ganhar um repost básico lá nas redes sociais Bom, o que você está achando, amigo da onça De tudo isso que está chegando? Peter, eu estou achando um monte de coisa Mas a gente pode voltar com um vídeo De repente ir lá no Peter Games Para falar das nossas teorias O que você acha? Beleza, então, combinado Só tenho uma coisa para dizer Eu estou chocado com esse Rainbow Friends Ah, não é Rainbow Friends É o monstro azul e o monstro verde, né? Assim, no PKXD não tem esse nome É para essa coisa da nossa família até Estou tão familiarizado Azul com coroa na cabeça, Peter É verdade, é verdade Bom, então se a gente descobrir mais qualquer coisa A gente volta aqui e conta para a turma E lá no canal Peter Games Logo, logo também vai ter mais um vídeo Certo, amigo da onça? Sim, Peter! Então, para não perder mais nenhuma novidade Se inscreva aqui no canal Peter Toys E no canal Peter Games também E nos vemos no próximo vídeo Um abraço, amigo Peter E... Um abraço, amigo Donça! Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho